Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei pelos povos oprimidos. Para sermos mais fraternos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei pelos povos oprimidos.